Todo o tempo que você lê a Bíblia, pergunte a estas duas perguntas, o que a Escritura está dizendo? A segunda questão é como eu tenho aplicação para minha vida de estes versículos. Quando as pessoas estudam a mesma passagem, vocês podem encorajar outras pessoas. Entende? Vocês podem ajudar, encorajar, e tem perguntas. O que você pensa esta passagem hoje, como outras pessoas? Entende? Vocês podem ajudar...